Salve rapaziada, tranquilidade mano, ando aqui iniciando mais um vídeo daquele jeitão, então já deixa aquele like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e já dá aquela fortalecida mano, meta de 100 mil inscritos no canal E rapaziada, daquele jeitão também já estamos chegando mano, meta de 10 mil seguidores no Instagram que vai estar passando aqui na tela Então, vamos que vamos familiar, já vai fortalecendo a gente aí mano, que vai ajudar muito o canal e muito a mim também mano Então, rapaziada, vocês viram que no vídeo anterior ficou uma parada estranha né E hoje, querendo ou não, segunda-feira é a continuação desse vídeo mano, então espero que vocês curtam, deixem aquele like e bora pro vídeo Aí mano, já instalei meu computador aqui mano, curtei quase agora, ih caraca, lá vem merda hein, deixa eu ver aqui, cadê, atender aqui, aqui, alô Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Caraca, deu ruim mano É, eu vi uns vídeos seus né, o que aconteceu? Você também nem me ligou mais? É, é que eu tô um pouco enrolado, o vídeo não é meu não, entendeu? É do amigo meu aqui, do Alice aqui, que eles pegaram o marcão aqui em casa aqui, pô Eita, ah tá, e assim, quando que a gente vai sair pra fazer alguma coisa? Olha, hoje eu tô um pouco atarefado aqui, que eu tô com duas pessoas aqui em casa aqui, que é o Alice e o mecânico aqui Eu não sei como é que eles estão, que eles beberam a noite toda, entendeu? Aí, e aí, como é que tá seu irmão, que ele não apareceu aqui até hoje, pô, por muito tempo que eu não vejo ele também, ele falou que ia vir aqui ajudar na mudança Então, né, eu não vim mais ver ele também, ele fica só agora com a namorada, né? Caraca, mano Vim mais ver ele Pô, eu tô preocupado com ele, olha que ele é meu vizinho agora, né? Mora aqui pertinho Mas você tentou ligar pra ele? Eu vou tentar ligar pra ele aqui agora também, bom, até me lembrar que eu acabei de acordar, aí eu vou já fazer essa ligação pra ele Caraca, tomara que esteja bem Ah, tá Mas olha, seguinte, se até mais tarde estiver tudo tranquilo, a gente sai, pô, toma um sorvete, come alguma coisa, tá bom? Tá bom então, vou ficar esperando então Beleza, beleza então Tchau 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 Esqueci da garota, mano, agora eu tô vendo como é que eu sou enrolado Deixa eu sair aqui do quarto aqui Deixa eu ver como é que tá esses dois, né, mano, que beberam a noite toda Eu bebo sim Eu bebo pra ficar ruim Se fosse pra ficar bom Eu bebi Eu bebo sim Eu bebo sim Eu sou um safado, seu desgraçado Eu peguei tudo Você que roubou minha galinha do toque de ouro Eu ganhava muito dinheiro Eu ganhava 12 mil Só pra ficar dançando 12 mil O mecânico não tava dançando não, o mecânico tava ó Eu ganhava, eu ganhava, eu ganhava de fogo só pra dar de nada Ai, na moral, eu vou vomitar na minha casa não, rapaziada Ai, ai, ai Ó, pá, vamos pegar o gorro de... Ih Vamos, mano Caraca disso aí Deixa eu trocar a porta aqui, mano Eita, caraca Não, não, e aí, mano Vamos conversar Conversar o que, mano? Tô tranquilo Não, ele que pegou a chave da casa e quis pegar Não, jamais Mas a culpa foi dele, pô Ele que pegou teu ovo de ouro aí, mano Foi ele, pô Cara, não, mano Pô, tem que bater no Pablo, pô Não foi eu não O que? Peraí, peraí Tem que ligar o carro aqui, deixa eu trancar aqui Não Não, 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 valeu Eita, caraca, mano Que caixa é essa? Os caras tão vindo atrás, mano Tá lasqueira, mano Os caras brigando por causa do Marcão, mano Caraca, eu tinha que encostar aqui, mano Que eu vou ligar pro Claudinho, que eu tô preocupado com ele Há tempão que eu não vejo esse safado, mano Cadê? Deixa eu pegar aqui o telefone aqui Contato Desse aqui Claudinho, aperta aqui Ah, ele tá chamando, hein Tu Tu Caraca, mano Ih, será que aconteceu alguma coisa séria com ele, mano? Deixa eu procurar o número da Bruna aqui Já vou ligar pra ela aqui pra perguntar, né? Deve ter viajado eles Cadê? Cadê Bruna, Bruna? Aqui, ó Vai te chamando, hein Tu Tu E aí, Bruna, tudo bom? Tudo, Cortinho O que que aconteceu? É que eu tô tentando falar com o Claudinho aqui Desde cedo aqui, não consegui Ele tá bem? Então É bem que ele tá É que ele tá preso Eita Tua chamada conjunto aqui Tá o que ele? Ele tá preso O que que ele fez? É um partidão Ah, não Na batalhão Eita Que isso, sério? Não, eita Ih, ele vai ficar 30 dias lá Hum, peraí que eu vou adicionar uma chamada aqui Eu acho que é algo sério Peraí Penta aqui Tá Ô, rapaz, onde você tá, rapaz? Eu tô aqui num lugar aqui que o Pablo e o mecânico tão querendo me bater O Pablo e o mecânico, ó O Pablo e o Alisson tão querendo me bater aqui, mano Eu tô precisando que você venha aqui me fortalecer, rapaz No quê? Não, não No quê? No quê? Aqui, rapaz Eu preciso mexer na moto e depois ir pra oficina, rapaz Não, não Tô ocupado Eu vou ter que visitar o Claudinho ali, pô Putz, mano Tá no médico? Não, ele tá preso O quê? É A Bruna tá ali ainda não, Bruna? É É, ele só aquele negócio do batalhão lá Que parece que ele fez cagada E agora ele vai ficar 30 dias Não sei também O moço não falou nada Eu vou descer lá no batalhão então Vai também? Eu vou descer lá também então, Bruna Obrigado, hein Tchau Depois a gente vai pra Renda da Mota, hein Tchau Eita, tem que pagar a Bruna também, rapaziada Ó, não dirija mexendo no telefone Não faz que nem eu fiz, né, mano Caraca, mano Eu vou pegar uma blusa que eu tenho aqui no carro aqui Botar um tênis que eu tenho aqui Vou encostar lá no batalhão lá pra ver O que que aconteceu com o Claudinho, mano Que parada louca, mano Vamos embora Aí, mano Já troquei de roupa aqui nesse posto aqui Menos mal que eu tenho uma calça aqui Um tênis e uma blusa aqui Maneira aqui no carro, né, mano Pô, porque senão eu tava ferrado com esses dois, mano Caraca Tô vendo que quando eu chegar em casa Em casa vai estar toda suja Eita Alguém gritou aí, mano Caraca Deve ser esses doidos que ficam bebando aqui Perto desse bagulho de De gasolina aqui, mano Rapaz, tomei até um susto Achei que eu tava vendo coisa Escutando coisa Aí Ó o batalhão ali, mano Acho que eu não posso encostar o carro lá dentro lá, né Tem que falar Eu nunca entrei nesse batalhão Vou sair entrando com o carro Se não puder Eu coloco outro local, tá ligado? Deixa eu partir de canto aqui Ligar a certa pra direita aqui, né Passar um sinal aqui Eita, picharam o batalhão, mano Ó lá Aí Hum Deixa eu ver se pode entrar aqui, né Eita Ô, bom dia Bom dia Pode encostar o carro aí, senhor? Ô, eu tenho que parar lá fora Pode, apontante, encosta aí Caraca Pode encostar lá no fundo, lá Lá no fundo? Aqui Lá na direita lá Vem aqui, vem aqui Eita Ó meu carro aí, safado Pô, ruim de roda Vai dar rei na cara do caralho, rapaz Ruiz de roda Ó, rapaz Que mané, mané Fala na frente, senhor Não, tá bom Se ele encostou no meu carro Eu vou xingar ele tudo que é enorme Vou dar um tapa nesse cara E tem o carro ainda igual do seu chaparro que você é ainda Caraca Aê, seu otário Fica batendo no meu carro Tá mal Tá maluco? Coê, cara Tu tá maluco, rapaz Aí, rapaz Tá moscando, ladrão Ega essa porcaria Aí, ó Caraca, mané Coisa tá aqui também, né Aí Tá maluco? Deixa o bagulho alto, cara Deixa o bagulho alto, mano Os caras não é... Vai não, vai não Vai não, tá doido? Aí, tu é doido? Tu é maluco? Porra, batendo no meu carro, mano Tu tá batendo no meu carro, mano Tu vai tomar um pau, rapaz E essa tua unha branca aí Tá pintando unha? Que unha branca? Ih, rapaz É verdade, cara Sei não, hein É que eu tava achando que eu tinha que estar ajudando a pintar o carro do meu carro Eita Ô, meu senhor O que é aquele carro rebaixado aqui? De quem que é? É desse comédia aqui, ó É dele, aqui também é rebaixado dele Ah, não, meu tá alto Posso ver no documento aí se tá legalizado? É, suspensão A, puta É, mas tá legalizado não Vou pegar o documento dele aí, rapaz O meu original, ó lá O dele é suspensão A também Pode mexer lá no botãozinho Não, tem ele tá original aqui Pô, seu polícia, alivia aí Eu fui ver o amigo meu de fardo de vocês aí também, pô Não, se a gente aliviar pro cidadão A gente vai ter que aliviar pra todo mundo Pô, mas eu sou... Não, não Pode ficar tranquilo Deixa ele passar, vai Ô, valeu aí, valeu aí, seu polícia Tamo junto, hein Eu tô de bom humor hoje Opa, tamo junto, hein, cara Mas eu não tô, hein Não, tranquilo Fica de boa, hein Caraca, que merda Ah, o senhor deseja ver o Claudino e Pinto? É, isso aí Eu também quero ver ele Ah, não Que esse cara aqui, ó Tá com o carro rebaixado ali, né Cala a boca, olha isso, seu Pax Carro rebaixado Ele deixa o filho dele, dirige o carro dele Os dois Ah, então é todo aquele dia Ué, não, não E cadê a prova? Eu tenho um vídeo aqui Eu vou resolver essa palhaçada que tá acontecendo, então Só um minuto Prende carro desse marginal aqui Cala a boca, seu Pax Eu roubei não Quem trocou essa merda? Quem trocou essa merda? Caraca, eita Calma aí, o delegado O que tá acontecendo aqui? Ah, temos dois cidadores de bem Temos dois do caramba Eu tô ficando aí louco já Vocês me deixam de cabelo em pé Entendeu? Calma, calma Calma, calma Por favor, mantém a calma Desculpa, senhor Cadê o meu calmante? Olha, ele tá ali O que vocês estão fazendo aqui? Opa, a gente veio ver o Claudinei Pinto Eu sou filho do Tenente Coronel Não me diga Sou filho de quem? Tenente Coronel, Vestibungo Eu sou adotado do Vestibungo também Não me diga que os senhores veio aqui a mandado do Código 36465 É, foi isso É, foi, 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 né Eu só vi, eu só vi Eu não, eu vi ver o Claudinei Hoje em dia o mundo está perdido Ué Matias, pega o Lençol lá aqui Ele veio pra sessão de visita íntima É, o que? Você só viu? É, o que? Não, 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 não Não, não, não Não, a gente veio ver ele só, pô Não, esse, deixa eu explicar Esse cara aqui, ó O Claudinei aqui Ele veio na visita íntima Não, eu vi conversar Não, eu vi conversar com ele O negócio é o seguinte Deu uma moça aqui Deu uma mocinha Eu sou gordinho, eu sou viado Eu tô aqui Eita, com licença, hein Com licença, hein Eita, com licença, hein Ele aqui Alô Aí eu passei aquele 3kg de cocaína Já tá lá na parada Eita, valeu Tu, tu, tu Eita, ligaram errado Ligaram errado, seu polícia Desculpa aí E aí, pra onde que a gente vai lá pra visitar ele? O seu veio é mandado do Código mesmo? O seu veio é mandado do Código 36465 Não, 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 não Nada disso, não Nada disso, não Porque veio um almoçinha mais cedo pedindo a esse tipo Entendeu? Eita, meu Deus Já tá tá na lista aí, pô Veículo rebaixado aí, ó É, tá com o quê? Veículo rebaixado Já tá tá na lista Não, 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 não Vambora Pelo amor de Deus, vai dar ruim isso aí Posso levar ele lá, seu delegado Eu vou acompanhar esses dois aqui Eita, cara E quando eu tô com essa porta aí que tava trancada Vou pegar o lençol pra ele Não, não, não Preciso de lençol não, cara Tá doido Eu só conversa só Sem lençol Sem lençol não tem visita Não, é só pra conversar, pô Só pra conversar Sem lençol não tem visita Não, pode levar o lençol Não, então, né? Pode levar Caraca, mano Eu tenho que levar o lençol Só pra conversar Caraca, que merda, mano Pode levar ele lá, Matias Que eu vou voltar pra minha acima Com licença, hein? Opa Caraca, mano É que merda Opa Então, Claudinho E aí, Claudinho E aí, Claudinho? E aí, Claudinho? E aí, Claudinho, senhor Andarás devagar Pois seu carro é muito baixo Amém Não, Claudinho Você não acredita O Gordinho chegou aqui Com o carro socado no chão Para, cara E aí, Claudinho, mano? É maluco, rapaz? Aí, pode abrir a cela aqui, né, Elcio? Aí, abriu, mano E aí, Claudinho? E aí, beleza? Oi, rapaz Pô, mano Eu vim te visitar E o Gordinho veio na visita íntima O Lensol está aqui Já vou estender o Lensol Não, não, não Tranquila, tranquila Não, não Não, porque assim Eu vim te visitar O Gordinho falou que era a visita íntima Não, pô É que o velho falou um código lá pra Bruna Eu acho Aí, ele perguntou o código Eu falei que era Código da visita íntima Aí, eu sigo ativando o lençol Caraca, mano É, então É, e aí Pô, deu ruim, mano Que isso, cara Tipo assim Vocês viram aquela policial Que tava aqui, a gatinha? Ih, bonitinha, mano Gatinha, rapaz Ela é soldado do Lima, tá ligado? Ela trabalha comigo Apresenta pra mim, mano Tá bom, rapaz Tá casado, tia, rapaz Ó, primeiro dia dela, mano Ela atirou num morador Lá na favela lá, tá ligado? Que isso, cara Aí, tipo Eu assumi o BO, né, pô A mina nova, tá ligado? Peraí, 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 peraí Vai falar que foi ela Que atirou lá na Paraisópolis Eita, foi ela? Saiu no jornal, mano Recebi o chão Ó, como você tá ligado Aqui nas antigas Eu era envolvido, né? Fala, baixa aqui Tem uns malucos ali É, vai te preso Acredita que os malucos Mandam mensagem aqui pra mim, tá ligado? Falando que tá à procura De uma policial Mulher aí Que meteu bala no moleque lá Tiozão, você acredita? Eita Tá porra, sério? Tá porra, é, tá atrás Sério mesmo, mano Caraca Então, mano Aí, tipo Assumiu o BO pra ela, tá ligado? Cara Então foi tu que tirou o cara? Não fui eu não, mano É tipo Opa, Bruno é boladona comigo, tá ligado? Até tinha terminado comigo Mas depois veio me pedir desculpa E fala Depois que o Ribumbu falou com ela Caraca Que merda, mano Tem que dar um jeito de Proteger essa lima É lima, né? É lima Eita, lasqueiros Claudinho, gordinho é nóis Fica aí, gordinho Que vai entrar na parte de visita íntima É, o quê? É, o quê? Traz o lençol lá, então É, o quê? Qual foi, Claudinho? Isso aí tá muito grande, mano Qual foi, tá, né? Cara, ele tá maluco Eu vou ter que usar o código E fazer ele mesmo, tá doido? Bate a calça aí rapidinho Valeu, valeu, Claudinho Tamo junto Valeu, valeu Que parada de tudo Caraca, mano Esse Claudinho é louco Com o Marcão Cala a boca aí, rapá Vambora, mano Desculpa, desculpa É, aqui Opa, com licença aí Caraca Que parada louca O Claudinho caiu aqui, mano Ficou preso Então, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Quem participou do vídeo Deixa eu ver aqui, mano Caraca, muita gente Mano, quem participou do vídeo Foi o Britão, o Mozeiro, o Deluxe A Kani, o Chapaxi O Maxi, o Alan O BR e o Alisson Kod, mano Mano, salvei Salvei Foi isso aí, mano Vambora E fui